Para o longo prazo, o investimento em ações é aquele que dá as melhores rentabilidades. Investir em ações é interessante. Só que se eu vou investir em ações, eu preciso também investir em dólar e ouro. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Eu estou te indicando, eu estou te dando inteligência da coisa para tu entender e tu tomar as tuas próprias decisões de investimento. Por quê? Em vários momentos da história, se eu for pensar em 1994, 1998, 2002, 2008, 2016 e talvez agora em 2020, em todos esses períodos, a Bolsa de Valores caiu em um intervalo de poucos meses, mais de 50%. Várias ações caíram muito mais do que isso nesses períodos. Então não faz sentido eu me expor só às ações. Não adianta nada eu rentabilizar um monte do meu dinheiro, depois do nada eu perco 50%, 60%. Se eu for lá e investir R$1.000 em ações e eu passar por uma queda dessa agora de 40%, quanto que eu tenho de dinheiro? Eu tenho R$600 agora. Quanto que eu preciso rentabilizar esse meu dinheiro só para eu voltar para o zero a zero? Quanto que esses meus R$600 agora tem que subir para eu voltar a ter R$1.000? Basicamente, eu vou até fazer a conta aqui, eu vou ter que ter uma alta de 66,67%. Então se eu perdi R$40, eu tenho que subir quase 67%. Se eu perdi 50%, eu tenho que subir 100%. Se eu perdi 60%, como nas maiores crises aconteceram, eu tenho que subir 150%. Entende por que demora tanto para depois de uma crise a gente conseguir voltar para o mesmo patamar? Porque depois que eu perco dinheiro é muito trabalho só para eu voltar para o zero a zero. Não para eu ganhar dinheiro, só para eu voltar para o zero a zero. E historicamente a gente consegue perceber que quando as ações caem, o dólar sobe. Olha só, o dólar já passou dos R$5 esse ano. O dólar já está super em alta. Quando existem crises internacionais, o ouro se valoriza muito. O dólar já está super em alta. 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 Obrigado.